Eu morro ou não morro, eu morro ou não morro, piripiri, 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 piripiri. Olha aí, pessoal, como eu gosto de abrir os meus vídeos. Ah, penso num assunto que já deu, que já encheu o saco. Mas, são assuntos que eu chamo de assuntos vampiros, que fica sugando a nossa energia, a nossa atenção. E como a curiosidade matou o gato, e o brasileiro gosta desse tipo de notícia, a gente vai lá perder tempo, disponibilizar para assistir esses vídeos, onde a galera está dizendo que vai morrer, que tem uma doença terminal, mas que não morre nunca. Ah, ou então eu preciso que alguém acabe com a minha vida. E aí, né, faz bastante vídeo, fica bem conhecida, o canal sobe, mas não morre. E aí, depois a galera fica batendo em cima. Olha, pessoal, eu estou vendo muito isso da parte de gente jovem, nova. Eu tenho 59 anos, né? Vou entrar já para a casa dos 60, eu já vi muita coisa, pessoal, nesse mundo. Então, a galerinha jovem ainda cai nessa. Então, terminal é terminal. Por que uma pessoa terminal, como o meu marido diz, vai estar nas redes sociais fazendo vídeo, oferecendo produto, para que eu quero dinheiro? Se meus dias estão contados. Só seria válido se fosse para pagar as despesas do meu funeral, para eu não deixar a família endividada. Ah, eu posso até escolher. Ah, eu quero ir para baixo da terra, ou então eu quero ser cremada. Ah, embaixo da terra, qual é o preço? A 8 mil, mas a família vai ter que ficar pagando mensal, para você ficar lá enterrado embaixo da terra. Da terra, quando você reencarnar novamente. Mas você pode ser cremado, e aí 10 mil. Mas você está para morrer quando? Ah, eu tenho 3 meses de vida. Ah, então galera, vamos ajudar, vamos para pagar o que você quer. Eu quero ser cremado, pronto. E aí acaba, joga as cinzas, e a família não fica endividada, nem fica com obrigação de estar pagando buraco em cemitério. Mas aí esses assuntos, eu acho que já passou do limite. Toda hora que a gente abre, tem um assunto desse. E aí meu marido está certo. Para que é que uma pessoa terminar o que está vendendo produto, oferecendo produto? Né? Ah, vai estar curtindo a família. Ah, papai e mamãe, eu quero ficar com vocês. Pouco tempo de vida na terra. Ah, eu vou num shopping, se puder andar, né? Porque terminal, às vezes, sai nem da cama, do hospital. Ou então arrastando-se sem energia. Né? Aí a galera... Ah, a galera caiu. Não, você cai se você quiser. Mas você acredita se você quiser. Ah, o meu marido falou uma coisa certa. Ah, nós, ó, temos que pensar, raciocinar. Ah, eu acho que o brasileiro, ele vai muito, né? Pelo... A emoção, pelo coração. E não pensa. Ah, como é que uma pessoa que está com os dias contados, né? Está a internet fazendo videozinho, crescendo o canal, ou escritos de todo canto, né? E aí não morre, pronto. Galera, cai em cima. E agora, vamos processar quem estiver falando, quem estiver inventando, né? Então, ó, cai quem quer. Se a historinha enganou. Não. Você cai se você quiser, né? Você não raciocinar as coisas. É como o marido diz. Não. Uma pessoa terminal, ela está, né? Se despedindo da família. Quando é o pai de família, resolvendo. E se quiser também, deixar tudo já direitinho para a família, para partir. Se é daquela que gosta da família, deixar todo mundo organizado para a minha partida, a não interferir na vida de ninguém, né? Mas eu estou vendo isso de jovens, né? Pessoas jovens, que estão falando, né? Perdendo tempo, se é que está mesmo, né? Ah, não. Mas a doença, né? Regrediu. Que bom, né? Não. Que bom que regrediu. Ou não regrediu. Foi aquele que apareceu, fez um tratamento, né? E a doença parou. Mas fica alimentando o tempo todo, alimentando, alimentando. E a galera toda caindo nessa. Ah, é vampiros na internet, né? São assuntos vampiros. São todos esses assuntos onde a gente perde o nosso tempo. Um pouquinho, né? É dedicada a assistir uma coisa que a gente sabe que, né? Que às vezes não é. Então, dependendo de quem está assistindo, se engana, se quiser. Então, não é o meu caso. Mas eu assisto porque a curiosidade matou o gato. Sou uma pessoa curiosa e eu preciso ver, né? Para poder depois comentar. Não, não posso comentar o que eu não estou vendo. Só que eu não vou apontar se a pessoa fez proposital ou não, né? Eu estou falando do assunto, no geral, que não é só uma pessoa. São várias pessoas na internet. A internet, pessoal, é boazinha demais para a gente se divertir. Mas é um perigo. É um perigo. Há determinados assuntos. É um perigo. E o brasileiro realmente... Eu não posso analisar uma outra pessoa de fora, de um outro país, onde eu não convive. Eu não sei como são as pessoas de fora. como elas agem, né? Nesses assuntos da internet. Vamos dizer, na Alemanha, Estados Unidos, né? Portugal é o quintal do Brasil. Então, não conta, porque tem muito brasileiro. Mas países longe, Irlanda e Holanda, essas coisas. Esses países, como é que a galera se comporta com a internet? Isso é igual a gente brasileira. Que um assunto, né? Vira uma polêmica, vira uma bola de neve. E ali, aquela pessoa, né? Que surgiu com aquele assunto. Vai ficando famosa. Daqui a pouco, tá na fazenda, no BBB, né? Com um assuntozinho esquisito. Vamos dizer assim, né? Ela tem que ter todo cuidado, porque tem alguns que já estão processando quem tá falando. Então, ó. Ela se engana quem quer. meu pai dizia um ditado, dizia assim, ó. Me engana que eu gosto. Né? Então, a gente tem que começar a pensar, raciocinar, porque realmente é esquisito. Alguém que tá, né? Com o pé já na cova, ou lá na... no forno, né? Ainda tá mexendo. E aí, depois, né? Ou... a história muda, o contexto, e a galera bate em cima, bate neco. Né? Mas que tá esquisitado. É chamado, como eu digo, é? Assuntos... é... desinformativo. Né? E nós brasileiros tamo acostumados mesmo. Tá? Com essas coisas. Ninguém quer ver ninguém fazendo faxina, coisa... Internet quer ver esses assuntinhos de briga, né? Ah, fulaninho fez isso, fulaninho fez aquilo. A internet é isso. É um mundo desconhecido. Né? Mas é um mundo que é por esperto. Né? Cai quem quer. Ah, manda dinheiro pra essa galera quem quer. tal. Eu não vi ninguém chegar na tua casa, nas tuas redes sociais e te obrigar. Né? Ah! Você vai ser obrigada a mandar dinheiro. Não. Ah, você cai se você quiser. Né? Se você não botar o tic-tac pra pensar, pra raciocinar. É claro, é evidente que uma doença, ela, né? Ela pode ser curada. Quantas pessoas conhecidas tá aí? que o câncer voltou. Né? Ou mesmo outras doenças. Ah, vamos falar do câncer, que é o que tá em evidência. Então, tem uma conhecida que o câncer voltou, tá hospitalizado, a gente tá vendo. Né? mas, tem outros que realmente virou aquela polêmica, aquela polêmica toda e aquele assunto chato que fica o tempo todinho na internet. E aí, todo cuidado é pouco na hora que você vai fazer ao comentário, porque você pode se perder. e esse mundo pessoal aqui, tudo fica, fica aqui. Mas, o que você fez no verão passado vai ficar registrado. Então, se você não fez a lição de casa direitinho, né? Nessa nossa existência, ah, você vai ter que voltar pra fazer, né? A tarefa que você deixou de fazer. Infelizmente, estamos vendo isso, né? Nas redes sociais. É uma maravilha, mas, realmente é muito perigo. É terra de ninguém, mas, você é encontrado. É terra de ninguém, mas ninguém se esconde. Né? Então, se engana quem quer. é enganado quem quer. Quem se deixa enganar. Assiste, vê, avalia, né? Mas, não se deixa ser usurpado. Você é usurpado. Há usurpado na tua energia, usurpado, né? No que tu vai pensar. E cuidado também pra, né? A não julgar. Até isso também. Você tem que ter cuidado. Ah, é mentira, é verdade. É melhor ver, assistir, esperar, né? E é como eu digo, essa terra aqui, ó, tudo passa. Mas, o que você fez, vai ficar registrado. E, ó, o importante é lá, depois que passar a atenção, pra melhor. Ah, mas por que melhor? A gente não sabe. quer dizer que daqui pra lá, lá também seja pior, né? Então, não tem pra onde correr. A gente abre a internet e fica assistindo essas coisinhas. Então, ah, como dizia o meu pai, me engana, que eu gosto, né? E hoje, você só é enganado se você quiser. Então, o negócio é botar o tic-tac pra funcionar, analisar, pensar, olhar, ficar de longe, né? Vendo o resultado lá na frente. Tá, é isso aí, pessoal. Vamos pensar, né? No que a gente vai fazer, já que a gente tem um canal, todo mundo que tem, né? A rede social tem um canal. E aí, esse canal, né? O que você vai jogar, pra muita gente, pode influenciar. Então, todo cuidado, é pouco no que a gente vai fazer. Aqui, e o que a gente faz nessa terrazinha, viu? Que aqui passa, né? Tudo em banco. Mas lá, é o que vai constar. Ha, ha, ha.